Fala aí, galera! Pê, vem o monstro, o vídeo novo se iniciando aí pra vocês. Tô aqui mais uma vez, mais o Rafael, o cara diferenciado aí. Zica demais! Eu falei que eu viria! É, galera! E outra coisa, galera, realmente ele cumpriu, né, com a promessa dele, que é o quê, galera? Eu fui na casa dele, ele mora no Senador Canedo, uns 30 quilômetros, né, parceiro, de distância? 33. 33 ou 34? 33. 34. 34 quilômetros. E qual que é a pegada, galera? Normalmente, essas pessoas que é influência aí na internet, pô, tem milhões aí de seguidores e tudo mais, a galera promete, mas não cumpre. Galera, ele saiu lá da casa dele, veio aqui em casa... E trouxe reforço! Caraca, velho! E veio o monstrão aqui, aproxima aí, campeão! Chega aí no vídeo, e o cara tá shapeado, galera! O cara tá shapeado daquele modelo. E é isso aí, outra coisa, fizemos aí um treino de coça, galera, como eu praticamente nunca fiz. Fiquei zonzo, parecendo que eu tinha treinado perna, galera, realmente, minhas forças foram embora. Olha o menino, ele quase matou ele. No meio do treino, eu comecei a ficar triste, galera. Ficou pálido, mudou a cor do menino. Fiquei pálido mesmo, realmente, os caras puxam a costa, viu? Representou demais. Aí, também, pra quem pergunta aí se eu, mas o Rafael, nós assumimos, né, nosso relacionamento. Como é que tá, Rafael? Mas você não pediu ainda, aí. Falta só pedir? Ah, é, ué. Não, mas tem que ser um negócio de bobeira, não. Eu quero flor, chocolate. Caraca, meu. Chocolate fit, que eu tô de dieta. Aí você dá suas pílulas. Caraca, mas como é que tá seu coração aí? Aceita mesmo? Será que você aceita? Não, mas você vai pedir de jeito. Não, não, claro. Eu vou fazer uma preparação. Não, você se alinha aí, ué. Você se alinha aí, ué. Entendeu? Eu vou jogar flores, pá. Vai ter todo um processo, viu? Se quiser contratar com esse caminhão de mensagem, bota na frente. Rafael, pô. Rapaz, esse é seu ponto fraco, então? Esse é seu ponto fraco. É, tem que fazer o trem direito aí. Caraca, meu. E outra coisa também, galera. O Rafael é cheio de tatuagem, galera. Como é que é essa pegada aí dessa tatuagem no seu braço? Esse estilo aqui, eu nem gosto muito dessa tatuagem. Você pira? É mesmo, tem um braço cheio. Igual, pra tirar foto, eu não faço desse lado. Eu faço desse, porque eu tiro os cortes e tudo. Mas esse estilo aqui, pra quem perguntar aí, é old school. Você pode pesquisar lá, tatua old school. Só que essa aqui é a tatuagem, tipo, preta. Mas tem o old school, que é o colorido, né? É old school mesmo, normal, padrão. Pois é, galera. E outra coisa, quero falar aqui também, mais uma vez, pro Rafael. Independente da zoeira aí, galera. O cara é top demais, mano. Tem uma humildade incrível. O cara gosta... Eu vou chorar. O cara gosta de treinar, galera. É top estar ao lado dele. O cara joga pra cima. A autoestima do cara é diferenciada aí. E é isso aí, galera. Tão feliz demais de ter conhecido ele. De ter trombado com ele e treinado também, né, mano? E é isso aí. E o que eu achei mais doido hoje, além de eu vir... A intenção é o quê? A gente foi treinar peito lá e fizemos um treino bom. Falei, não, vou na sua casa pra fazer um treino pancada de costas, né? Falou costas, né? Foi, né? E eu trouxe o reforço mais brabo. Você vai mostrar o shape dele? Vou mostrar, galera. Então... Não, olha o tamanho do ombro do cara. Olha aqui. Olha... Mano! Tá, porra, tio. Galera, chegou aquele grande momento onde eles colocam a carga exagerada aqui e força eu a tentar fazer, né? Mesmo eu falando que realmente não vou conseguir. Por quê, galera? Pega o seguinte. Filma aqui a carga. Ó. Normalmente, quando eu tô treinando, eu faço com duas peças dessa daqui. Os caras ultrapassaram o dobro. O que é que eu tento fazer, galera? Mas realmente... A culpa é dela. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Eu fiz aí. Todo mundo tem que fazer. Ah, não, velho. Primeiramente, nós veio de longe. Pode chegar aqui e você treinar fogo. Aqui não tem aquela história de galinha que acompanha pato no refogado, não. É que o aí é pato ou é galinha. É um Dudu. Não tem essa história, não. Bora, irmão. Nós temos que fazer. Você quer tapa nas costas? Você quer o quê? Vai, os tapa nas costas. Os tapas. Não, acho que eu demorou. Isso, isso. Bora, bora, bora. Assim que vai. Bora, bora. Bora, bora, bora. Vai. Aí. Bora. Fica embaixo, dá aqui. É. Vai, vai. Vai, mano. Vai. Um, dois, dois, um. Vai mais. Vai, vai, vai. Três. Mais duas, vai. Vamos. Mais uma, dá mais uma, dá mais uma. Bora. Vamos. Aí, ó. Segura. Vai, 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 vai. Um, isso. Dá mais. Dois, isso. Três, isso. Vamos. A última, a última, a última. Vai, vai. Isso. Melhor agora, hein? É a última. Vamos lá atrás. Um, isso. Dois, isso. Três. Bora. Vamos. Dá mais. Cinco. Vamos, vamos. Mais duas, mais duas. Dá mais duas. Vamos. A última, vamos. A última. Vai, vai. Oh. Aí, garoto. Foi bom, Fih? Foi ótimo. Rapaz. Eu quero aqui que esconder o olho. Olha o meu olho. Conta pro pessoal que você ia trazer nós aqui. Galera, o que que aconteceu? Eu não esperava que eles iam vir com a intenção de treinar na academia. Eu achei que eles iam treinar lá em casa. E aí, eu falei, ah, velho. Se vocês quiserem, vai pra academia. Aí, chegou aqui e gostou da academia. Há um tempo. Mano, ele inventou um monte de história pra gente entrar na academia. Foi. Foi verdade. Foi verdade. Foi verdade. Foi. A luz do sol. Não, é, velho. Ele falou, não, é porque a luz lá, não sei o que, tá ruim pra vocês. É que é essa luz? Comenta aqui se tá ruim essa luz aqui. Mano, eu queria. Não, velho. Eu queria. Ó, se essa luz estiver boa, galera, pra vocês, deixem nos comentários, porque eu vou... Tá trazendo mais vídeo aqui na academia pra vocês. Calor horário. Que aí você vem de sempre esse horário. Agora são quatro horas. Quatro, quatro. Quatro horas. Então pronto. Você sabe qual que é o melhor. Comenta aqui se vocês gostaram da luz, que ele vai trazer mais vídeo. E nós vamos voltar aqui pra treinar perna pra matar você. Pelo menos ele. Vou ter que me preparar. Vou ter que me preparar pra esse treino de perna. E o meu sucesso foi dentro da academia, numa rotina de atleta que é difícil de aguentar. Superei meus limites, vivi de forma simples, mas sempre bem focado, sabendo onde chegar. Recusei vários drinks, noitada com as beats, lembra daquele sonho eu tinha que realizar. E hoje eu tô na sede de crescer e de treinar. Sozinho com meus pesos, ninguém vai me atrapalhar. São dez ruis por dia pra manter o meu hip-hop. Os meus cem quilos tu vai aplaudir de camarote. E a mutação começou, quando a pele afinou. Sem camisa na rua, até as bruta admirou. Você só vai ser grande, se seguir o planejado. E segue motivado, que é pra não olhar pro lado. Eu já feri um coração. Eu já passei por momentos de solidão. Às vezes destino é uma opção. Eu prefiro seguir sozinho. O meu caminho, tive que aplicar. Eu tive que acreditar no sonho. No meu sonho. Sabia que ia alcançar. Tava tudo no meu plano. Eu vou marrento ao extremo, tando em cut ou em off. Dois sofrimentos sempre fez parte do meu esporte. Eu não sou nenhum amador, pra poder brincar com a sorte. Eu só quero coisa fina pra crescer, ficar forte. E mesmo um cão de raça tem que ter dedicação. Genética ajudou, mas não faz um campeão. Sucesso vem do suor, de dieta e um bom ciclo. Só é destaque no palco, quem tem milhões de vestidos. Sucesso de um corpo caro, de meio metro de braço. De um shape invejável. Ah, conta nesse vídeo também que você tem o meu costa com nós hoje e quase desmaiou. Pois é, galera. É verdade. Provavelmente esse vídeo, eu não sei quando eu vou lançar ele, se eu já lancei alguma coisa. Mas cara, fiquei tonto no treino de costa. Eu só tinha ficado assim no treino de perna. Vai ser o treino de perna com a gente, viu? Vai, será? Vamos marcar um treino. Aí você não vai ver as canelas de cachorro. Saindo, as camassas. Vai vir de bermudinha, vai vir de bermudinha. Vai, claro, é lógico. Treino de perna de calça. Não, eu vou treinar agora. Até o Rafael vai ter que lançar a bermuda, viu? Mas é isso aí, galera. Então, até a próxima. Partiu.